Ronaldinho Gaúcho esteve nesta quinta-feira em Brasília, onde se defendeu perante uma comissão parlamentar de inquérito que investiga casos de fraude e esquemas de pirâmide. O campeão do mundo com a seleção em 2002 negou ter qualquer relação com a 18K Ronaldinho, que usava o nome e a imagem do ex-jogador. Segundo os deputados, a empresa prometia rendimentos de até 400% do capital investido em um ano graças a supostas operações com moedas digitais. A CPI convocou o craque como suspeito de ser fundador e sócio-proprietário da 18K Ronaldinho. O pentacampeão afirmou que em 2016 assinou um contrato com a americana 18K Watches, pelo qual cedia sua imagem para promover uma linha de relógios. Mas segundo sua versão, ele é uma vítima, já que as imagens tiradas para a campanha foram usadas depois sem seu consentimento para propagandas da 18K Ronaldinho. O ex-jogador disse que ficou sabendo que estavam usando seu nome para um negócio de criptomoedas, mas não denunciou. O duas vezes melhor do mundo se absteve de responder a boa parte das perguntas dos parlamentares, amparado em uma decisão judicial que lhe permitiu ficar em silêncio diante de réplicas que pudessem autoincriminá-lo.